É muito legal essa questão dos corretores, é um ponto que pega muito com muitos empresários. Então, às vezes, a Andréia no começo falava assim, Silas, mas a gente vai ensinar tudo o cara, e se o cara passar a perna da gente, se ele não for ético, se ele não for isso, aquilo outro, ela fala, Andréia, para, se for para ter essa cabeça, nós não vamos conseguir ser Remax, e a gente nunca vai conseguir crescer. Porque em todas as corporações, sejam elas o tamanho que for, vão ter bons e maus profissionais. O fato é, quanto tempo eu vou ficar focando no mal profissional? O mal profissional a gente tira fora e dedica o nosso tempo com o mal profissional. Então, durante muito tempo, nós tínhamos medo de colocar um corretor dentro da imobiliária, porque a gente não sabia da ética desse cara, dos valores, e você vai ficando meio machucado com o passar dos anos em lidar com as pessoas. Então, isso machuca a gente. A gente fala, cara, eu não quero corretor, eu estou bem com 10, eu estou bem com 5, com não sei quantos, eu estou bem sozinho, o que eu faço é meu, o que eu ganho é meu. Ótimo, beleza. Mas e quando você pensa em expandir? Quando você enxerga que você tem um mercado bilionário na região onde você atua, que movimenta ali bilhões, 2, 3 bilhões, pronto, só o mercado de terceiros, e você fala, poxa, mas eu posso ter uma fatia maior desse mercado aqui. Então, quando a gente começou a entender isso, eu falei, não dá para fazer sozinho, aí a gente vai buscar recurso tecnológico. A gente tem que estar nas plataformas, esquece. Bilhões que vai ter que ser investido. Eu não tenho, acho que talvez alguns aqui também não tenham. Então, o caminho de chegar nesse resultado é via corretor. E a gente precisa recrutar esse corretor. E uma das coisas que nós precisamos recrutar, capacitar e treinar. E aí nós tínhamos uma dificuldade no começo, o que é? E eu acho que talvez, eu vejo, muitas das imobiliárias eram assim. Você quer ganhar dinheiro? Vou te ensinar a ser corretor de imóveis. Vem trabalhar comigo. O cara vai para a imobiliária, esse aqui é o nosso sistema, aqui vai para o site A, B, C ou D, vai na rua, pega imóvel, coloca aqui, espera o dia que um cliente vai te ligar. O dia que ele te ligar, se apresenta imóvel, fecha a venda. É isso. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês, por favor, falam, Silas, não é assim. Porque minha vida inteira foi assim. E aí agora a gente fala assim, uau, nós temos aqui milhões para ganhar nesse mercado. Quanto que a gente tem que investir? Fizemos a conta, eu não vou ter que investir milhões, eu vou ter que investir em pessoas, em capacitação. Aí essas pessoas, para virem trabalhar com a gente, elas precisam compartilhar da mesma visão que nós temos aqui. Então nós, dentro da Remarques, nós, até não sei se vocês sabem aqui, não sei quem conforme está, esse papel do corretor vir como um sócio nosso é levado muito a sério. E ele ajuda no custeio de algumas despesas que nós temos fixas no escritório. Então, quando ele senta na minha mesa, que nós identificamos, eu preciso saber se esse cara, ele compactua dos mesmos valores, dos mesmos princípios, se faz sentido para ele a forma como eu penso, a forma e aonde nós queremos chegar. E vice-versa também. Então, quando ele senta comigo, eu tenho aqui um... Porque é simples, não é nada demais. Está aqui, vocês vão entrar na Remarques, vão ter vários treinamentos, só basta pegar e fazer. Então está lá. Qual é o princípio da Remarques? Quais são os valores? Qual é a visão? Sobre ética, sobre trabalho, sobre tudo. E está lá. E ali eu tenho uma coisa que é a minha visão. A visão da nossa loja, da Remarques Plástica, no que eu falo. Leia isso daqui. Se isso daqui fizer sentido para você, você está habilitado a trabalhar comigo. Não interessa se você não sabe. Eu só preciso recrutar o seu caráter. O talento a gente vai desenvolver ao longo do caminho. Isso leva um tempo e nós vamos fazer isso junto. Lado a lado, passo a passo. Basicamente isso. Existe ali um termo de... Eu não sei qual seria o termo certo. Até hoje estou tentando achar um nome para isso. Se vocês puderem me dar o nome, vai ser muito bom. Mas é basicamente isso. Ali está como o Silas, a Andréia e aquelas 50 pessoas que trabalham lá dentro pensam e como nós queremos que as pessoas se comportem. Basicamente, vocês entenderiam o seguinte. Nós temos um compromisso de fazer esses corretores que adentram a nossa imobiliária faturarem mais de um milhão de reais em comissão por ano. Então, se aquilo faz sentido para ele... E tem gente que não faz sentido. Tem gente que, às vezes, olha e fala um milhão é muito distante para mim. E você vai ter corretor que vai falar assim, cara, é muito distante. Eu estou aqui só para tirar seus, sei lá, 5, 6 mil. Vou ganhar 60 mil no ano. Está muito bom. Já estou realizado. E tem gente que fala, eu consigo isso? Você me garante isso? Não, eu te garanto. Nós temos um caso de um... Já só para encerrar, está aí de novo. De um corretor agora, recente, que o cara, em todas as empresas que ele trabalhou, ele bateu todas as metas. Sempre bateu meta. Ele está com 15 dias lá com a gente. E a última empresa cortou ele porque ele vai batendo meta, vai crescendo. E o superior dele falou assim, cara, vamos ter que cortar aqui. A empresa vai fazer alguns cortes e você está no corte porque você está faturando muito e não está dando certo. Aí o cara entra e vê que ele está trabalhando em uma empresa, que vocês vão abrir as portas da sua imobiliária para colocar um profissional desse, que está cheio desse no mercado, que o cara não tem limite, como o nosso amigo aqui, passou por uma trajetória. E o cara falou, o que é que isso só depende de mim? Só depende de você. E você vai me dar todo o suporte? Eu vou te dar o suporte. Você só precisa ter esses valores aqui. Ético, ser profissional, resiliente. E a gente vai estar junto nessa jornada. Então é basicamente isso o nosso dia a dia aqui.